Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no servidor Brasil Vida Boa, tá ligado? Brasil Vida Boa, vamos meter um RPzinho aqui de MTA, tá ligado? Terça-feira, 7h15 da noite, lá na divulgação, se você não ver a aba comunidade do canal, sabe que eu coloquei GTA, só que, eu não vou ter vontade de GTA, eu vou ter vontade de MTA, o animal que esqueceu, então é MTA terça e quinta, terça e quinta é MTA, tá ligado? Então é o seguinte, eu tô com 18h500, eu não lembro se eu tenho carro, deixa eu dar uma olhada no mapa aqui, não, não é aqui, é aqui né? Ah não, aqui tira as paradas do mapa, tranquilo, onde é que tá o mapa? Ah, o mapa tá aqui, é onde é que eu tiro o carro, mana? É lá embaixo? Ah, eu acho que eu tava em dúvida se eu ia comprar algum carro ou não, cara, eu lembro, é uma parada assim, eu não cheguei a comprar, eu não cheguei a comprar aqui no servidor, a gente tem 18h500, tá ligado? 18h500, o que a gente pode tá fazendo com 18h500? Tem algumas coisinhas aqui que dá pra comprar, cara, a Kombi é 20, o Uno, esse Uno aqui tá 12h500, a moto mais barata que dá pra gente pegar, ela tá custando 12h, que é a BIS, mano, eu não vou comprar uma BIS, tá ligado? A gente tem que ter um carro, um carrinho, uma motinha inicial mesmo, tá ligado? Não precisa pegar um carrão, eu acho que eu vou de Fiatzinho, mano, Fiatzinho, tá ligado? Fiatzinho, eu acho que é uma boa, hein, 12h500 só, velho, a gente já tem carteira, tá ligado? Eu acho que eu vou pegar um Fiatzinho, mano, depois eu meto uma corzinha nele, pronto, comprei um Fiatzinho, você não possui o dinheiro suficiente, já tá, tem que pegar o dinheiro na mão, deixa eu vir aqui no banco aqui, ô, beleza, irmão, cuidado aí, tio, tá louca, deixa eu vir aqui pegar o dinheiro aqui dentro, viu, irmão, tranquilo, caralho, caralho, saca, 12h500, saquei 12h500, ok, irmão? Conheço você. Não acho que não, irmão. Lembra do seu rosto? Não, acho que não, mano, aliás, o cara tem a mesma cara que eu aqui, tio, pode ser ele, né, parece ser o irmão gêmeo. Ué, irmão, você é da onde, tio? Eu nunca te vi. Você é filho de que pai e que mãe, irmão? Ih, ele é mudo, mano, é mudo, é mudo. Deixa eu deixar quieto. O cara é mudo, mano, os cara aparecem comigo, deixa eu pegar aqui meu carrinho aqui, ó. Ó, o cara pegou um Fiatzinho, mano. Belo carro, irmão, belo carro do cara ali, velho, vou pegar também um daqueles, é ruim aqui não, hein. E o meu vai ter ainda a parada em cima aí, eu quero isso aqui, ó. Eu quero isso aqui em cima, vem com essa não, irmão, se é pra pegar uma parada aqui, ó. Se é pra pegar alguma coisa, eu quero pegar uma coisa que vale a pena, né, mano. Beleza, tranquilidade, tranquilo. Tipo, eu só queria pegar meu carro aqui. Beleza, agora eu não tenho carteira. Então, é que do nada eu tô sem porta, tá ligado? O carro tá sem a porta. Então, mas onde é que tem garagem aqui? É na F3 mesmo. Beleza, aí o cara entra no meu carro e me rouba, é assim mesmo? Desconecta o carro, pelo F3 despaula de novo, pô. Filha da... Roubou meu carro, minha cara dura, mano. Desconectar do veículo. Desconectar no veículo, se ferrou. Aí, agora sim. Ah, nossa senhora, que animal, não tirei a carteira. Ô, você tá indo pra cidade ali, velho? Não tem como dar a caroninha, não, pegar a carteira ali? Pô, eu tava com a carteira, acho que eu perdi, velho. Calma aí, deixa eu guardar o carro. Tá, desconectei. Deixa eu entrar aqui no carro do cara aqui, mano. Caralho, o carrinho do cara, velho. Rapaz, tem dinheiro aí, mano. Bolsa Família? Pô, eu quero é Bolsa Família também, mano. Caralho. Bolsa Família da cidade aqui, tá deixando os caras milionários. Cara, esse vídeo tá super lotado, mano. Tem... Ah, é, pessoal. Tá usando umas paradinhas aí que... É meio ilícito, velho. Olha o cara aí, tá transportando uma arma aí, ó. Esse cara aqui da frente? Ih, rapaz, ó. Ele achou que era a polícia, ele achou que era a polícia. Por isso que ele bateu. O pessoal tá transportando uma arma ali, então, irmão. E tá dinheiro, isso? Não o que eu vou fazer, tá ligado? Mas só por curiosidade. Não que você queira entrar, né? Não, não. Isso aí não, isso aí é coisa errada, não. Por isso que eu coloquei até um carrinho que tem uma escadinha em cima que eu quero consertar uns costas aí. Beleza, tranquilo, tranquilo. Isso aí. Ó, o final tá aberto. Tranquilo, boa. Parabéns, parabéns. Beleza, é isso aí. Qual que eu tinha que ver, ó? Eu sou de passageiro mesmo, tá tranquilo. Tem o cara seguindo aí, mano. O que que eu esperei? Rapaz, se você quiser... Não, acho que... É, porque meu carro ficou lá em cima, né? O carro tá lá em cima, só o segundo dia, só pegar. Eu volto daqui um minuto daqui. Demorou, demorou, demorou. Valeu. Ó, o cara tá querendo ajudar, vamos ajudar por completo, né? E eu tô sem dinheiro aqui, quer ver? Não vai aceitar o dinheiro que tem no banco. Meu pai do céu, não tô acreditando nisso, velho. Eu vim aqui igual um retardado pra comprar a parada, eu não vou conseguir, velho. Carteira de... Ah, eu tinha comprado de moto. Eu tinha comprado de moto, cara. Aí, a moto eu tenho, eu não tenho de carro, ó. Que desgrama. Agora eu tenho que pegar dinheiro pra pegar o negócio de carro. Ô, já te perguntar, você sabe onde que tem um caixa aqui, não? Caixa eletrônica, mais próximo aí? Lá perto da concessionária tem um banco. É só lá, só, né, que dá pra pegar. Eu esqueci de pegar o dinheiro, achei que eles aceitavam cartão aqui já. O pessoal não aceita. E a internet da cidade caiu, né? Aí eles não aceitam cartão. Ah, pode crer. Não tem conexão aí há 10 dias. O cara aí, o cara foi no meio da estrada, assim, mano. Tem calçada pra quê? Beleza, beleza. Tá bom. É, meu mesmo carro, pode quebrar aí, mano. Só quero ficar vivo. Aê, tio, você tá passando do local, irmão. Calma aí, calma aí, mano. Vai ter que vender a Kombi. Boa aí, meu irmão. O cara tá puto aí, o cara tá puto aí, cuidado aí. Boa aí, meu irmão. Levei o meu carro. Calma, irmão, calma, irmão. Sem briga, sem briga. O que? Que é vindo no soco? Levaram o seu carro, irmão. Levaram o seu carro lá, levaram o seu carro. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Ixi, olha os caras na briga, mano. Ixi. Eu vou pegar o negócio aí, olha aí agora. Ixi. Eu vou ter ele só com a mãozinha pra cima. Vamos resolver isso aqui sem violência, hein. Eita. O que você quer que eu faço? Deixa eu ganhar dinheiro, deixa os caras resolver ali. Dá 20 mil pra mim. 20 mil? Ele acha que aquela Kombi vale quanto? Pra ele pedir 20 mil, mano. Tá de sacanagem, né, mano? O cara pediu 20 mil, velho. Tá bom. Caraca, patrocinou, mano. Valeu, velho. Valeu, velho. E o cara ali pediu 20 mil pra consertar aquela Kombi? Mas aquela Kombi nem vale 20. Normal, essa versão desse carro ser bem rebaixada. O seu parece ser um pouquinho alto. Esse ciclistas são tudo loucos. Aê, aê. Aê. Deixa eu ir lá fazer a parada. Calma aí, tiozom. Pra dar essa ré aí, carai. Agora vai dar certo, hein. Agora vai dar certo, hein. Vamos tirar carteirinha de carro. Vamos meter o pezinho aqui. Cara, e esse carrão aqui, mano? Tirar carteira de Porsche e depois pilotar um Fiat e tá tudo invertido, não tá não, mano? O normal não é tirar carteira e ter um Fiat 147? Tá ligado? Uns carros antigos. Aqui é o contrário, ó. Eu tiro carteira de Porsche e depois eu vou ter que pegar minha Fiat que eu acabei de comprar, mano. Aí é osso, hein. Aí não faz cento do paciente da ação, velho. Mas tá tranquilo. Vamos tirar aqui nossa carteirinha. Não é boa. Tranquilo e calma. Se eu quiser, eu já tô pagando a multa. Beleza. Você foi multar. Eu tô passando o limite de mais um de procurado. Zero de 21. Ué, aqui... Beleza. Eu perdi um ponto tirando a carteira. Não vou falar nada, mano. Por que que bota um Porsche pra tirar a carteira, mano? Meu Deus. Não tem como jogar esse... É... Ficar com um Porsche que é um carro lerdo, cara. Vamos sentar o pé. Sentar o pé, hein. Nossa, fez a curvinha certinha. Ué, eu peguei aquilo lá, mano. Vamos dar uma resinha. Mano, que carrinho top esse Porsche, hein. Ficou muito bonito, velho. Cheguei, cheguei até o fim do mar. Tirei minha carteira. Tirei minha carteira. Beleza. Tá bem. Tá dirigindo bem, irmão. Estacionar, a gente tem que botar o carro, velho. Beleza. O cara botou o carro aqui em cima. Como é que esse cara trouxe o carro aqui, mano? Olha lá, ele dando um ré. Beleza. Tá tranquilo. Olha o cara ali, ó. O cara voltava lá pra pegar meu carro, mano. O cara tava aqui, mano. Beleza. Ué. Tranquilo, tranquilo. Aí, pode me levar lá de volta lá? É o cara aqui, mano. Beleza, tô falando igual idiota aqui. Aí, me leva lá de volta na concessionária. Lá tá de boa. Tirei a carteira ali. Fácil, hein. Ah, ele vende a carteira aí pra qualquer um, né. Vou te perguntar, mano. O que é que você me recomenda aqui pra ela tá pegando um dinheirinho maneirinho aí, velho? É que eu tô de Fiat, tá ligado? Não que eu esteja falando pra você entrar no braço, mas... Ah, mas aí não tem aquelas paradinhas, não? Tem que ter... Tem que ter experiência antes. Eu posso... Não, tô tentando uma facção. Ah, mas aí é... Ter obrigado, eu não posso estar, tipo, por fora, não? Não o que eu vou fazer, tá ligado? Mas... É, não. Não, ok. Só comentando, né? Sim, eu só tô comentando. Não tem como não, tipo, por fora, tá ligado? Beleza, deve ser isso aí mesmo que você acabou de falar, que eu nem ouvi. Valeu, irmão. Valeu. Eu vou dar uma olhada nisso aí depois. Eu só não sei como é que eu vou tirar meu carro daí, mano. Que isso aí a gente vai explodir, vai. Eita! Demorou, irmão. Mas sai desse carro daí, tio. Beleza, beleza. Quem é o dono desse carro aqui, irmão? Se golfe aqui. Tranquilo, sabe que esse carro tá aí? Tá perdido daqui. Conectado, tranquilo. Meu carrinho tem uma escadinha em cima. Bala. Agora sim. Eu estou top. Vambora tranquilamente. Tô com meu carrinho aqui, humilde. Humilde trabalhador brasileiro. Ninguém vai parar um carro que tem uma escadinha em cima. Só que o cara falou que tá dando dinheiro em algum lugar, mano. Só que eu não sei onde que fica as paradas quebradas, velho. Eu tenho que ver. Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui. Se eu consigo achar, mano. Eu tenho que fazer uma grana, tio. Tranquilamente. Deixei meu carrinho ali trancado. Ô, irmão. Ô, irmão. Deixa eu perguntar aí o negócio aí, mano. Se não sabe o dia que vem de uns negócios aí não. Pra gente poder ficar ganhando aí grana boa aí, não? Se não conhece os bagulho aí não. Pra gente ganhar mais dinheiro rapidão aí, não, mano? Cara de bosta que esse bicho tem, mano. Olha isso. Não responde não, velho. Tranquilo e tal, mano. Não quer falar, então não fala, tipo. Ô, o cara não fala não, velho. E aí, irmão. Tranquilo? Tranquilo, velho. Vamos matar um cara aqui, beleza, mano? Como é que é o negócio? Peraí, peraí. Olá, olá. Xiii. Eu não vi nem vó. Caralho aqui. Eita, porra, a polícia aqui. Ué, mano. É você, ô... Ué, é o presidente ali, mano? Eu tô louco lá no meu carro ali na... É, o presidente voltou na área aqui. É o presidente aqui, mano. Ele pode ficar andando assim no meio da rua? Eu tenho que ir ver e chutar meu carro aqui, velho. Pode, pode, pode ver. E aí, presidente? Cuidado aí, mano. Eu falei que tá fazendo... Beleza, derruba tudo mesmo, Rota. E aí, presidente? Você vai pagar isso aí, mano? O cara quebrando tudo aí da rua? Como é que vai ficar isso aí, presidente? Caralho, carro. Eu vou ter que pagar, né? Bolsonaro já tá todo por direito. Bolsonaro tá sem dinheiro, sem carro aí. Pode crer, pode crer. Cara, esse negócio aí, viu, velho? É isso aí, Bolsonaro. Tô vendo aí, você quer roubar o carro do cara aí, hein? Cuidado aí, hein? Cuidado. Não é amassado não, tio. O carro tá inteiro, mano. É amassado mesmo, tô certo? Nossa, aí é você que encostou o dedo aí, mano. Ele amassou. Eu tô ligado. Não, parceiro. Mas tá bom. O que é aquilo ali, mano? O cara tá arrastando o carro no chão. Deixa eu dar uma mexida no meu carro aqui, mano. Caralho. Beleza. Eita, nóis. Anão do móvel. Anão. Olha só, velho. Porque esse cara vota. Lógico que eu não vou chamar ele assim, né, mano? Beleza, cara. Sai daí, vai. Eu quero mexer no meu carro aí. É isso, valeu. Deixa eu vir aqui. Ué. Não é aqui que equipa o carro, mano? É ali, ó. Trabalha com o que fazer o outro? É aqui, ó. É aqui que dá pra dar aquela equipada no carro. Ahn. Vamos dar uma mexidinha, né, mano? O que é que deu aí, irmão? O carro ali. Ó, mano. Muita calma aí nessa hora, viu? Muita calma aí. Tá muito apreensado, viu? Por que, irmão? Por que? Tô tendo louco aí, parceiro. Tá tendo loucão? Porra. Tá tendo loucão ali, tio. É do pé, é do pé. Vamos dar uma olhada aqui o que a gente pode tá fazendo. Quanto que eu tenho de dinheiro? Tô com pouco dinheiro na mão, cara. Que merda. Deixa eu ver aqui. Cor. Ah, a cor é grátis. A cor é grátis. Vamos mexer na cor aqui. Ué, eu botei a cor do carro vermelho. Não vai, mano? Que parada é essa? Calma aí, tio. Ah, tudo de graça, velho. Será que não salva? É por causa disso. Botar tudo então, né, mano? Tá tendo louco. Eu tô com pressa. Que? Cadê a roda? Ah, tá ali. Redução de peso. Nossa, meteu um rodão, velho. Olha lá o tamanho da roda, mano. Nossa. Meteu um rodão ali. Tá louco. Pronto. Botei minha placa Tonhão 10, olha lá. Bom, Tonhão 10. Demorou. Tá na frente. A cor que eu quero mudar não muda a parada, mano. Ah, a cor não quer mudar. Tá bom, mas o restante mudou. O restante deu uma mudadinha. Tranquilo. Meti um rodão. Meti um rodãozão aqui. Tranquilaço. Agora o carrinho tá rápido, mano. Esse cara tá me seguindo, mano. Eu tô reparando isso, tipo. Ó, o cheio tá rápido, hein. Ó. Ó. Que isso, mano. Tá muito rápido, velho. Aquele carro vermelho tá me seguindo, né. Vamos ver se ele consegue seguir agora. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se ele consegue pegar agora. Não pega, não. Tipo, não vai pegar, né, irmão. Você não vai pegar, né, irmão. Vamos pegar. Vamos ver se você pega mesmo. Não pega, não. Você tá achando que você vai me pegar, irmão? Rei das fugas. O homem que faz fugas com fugas, irmão. Pega nunca, né. Que lugar é esse aqui que eu tô vindo agora, mano? Parece ser uma base. É, aqui eu não tenho permissão pra entrar. Provavelmente alguma basezinha. Já consegui me livrar daquele carro vermelho. Nossa, esse cara aqui de novo, mano. Meu Deus do céu, que cara chato, mano. Vambora, vambora. Só achar uma polícia, eu já denuncio ele. E ele para de me seguir, tá ligado? Já vazei, já vazei da visão dele de novo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. O carro desvirou sozinho. Todo mundo aqui é presidente, porra? Ah, não. Não é enxerrando, mano. Calma aí, irmão. Calma, calma, calma. Levanta a mão aí, arrombado. Manda aí cinco cair, ó. Não tem dinheiro não, senhor. Não tem dinheiro não, senhor. Tem quanto aí? Eu tô com 170 reais, irmão. Acabei de comprar esse carro aqui, mano. Mentira, mentira. O resto aí, tu tá mentindo pra mim, irmão. Olha aqui no meu bolso. Olha aqui no meu bolso aqui, eu tô te falando. Mano, você é maconheiro, vagabundo. Eu só tô com 170 conto, mano. Que isso, que isso, que isso, mano. Calma, calma, calma. Aí, você tem, mano. Bora, bora, dá um papo. Eu só tenho 170, irmão. Calma, cuidado. Corre, cidadão. Corre, cidadão. Vai, vai, vai. Deixa eu entrar no meu carro. Vai, vai, vai. Vou vazar daqui, irmão. Você é doido? Vou ficar nesse tiroteio o caramba, velho. Que isso, mano? Tá doido? Vê que pipoco rolou ali, velho. Deixa eu vazar, irmão. Você tá ficando doido, velho. Nossa senhora, mano. A polícia chegou na hora, na hora, velho. Tá doido. Quase que a gente vai... Galadeu, mano. Eu só tenho 170 mesmo. Olha lá. O que é isso? Por que eu tô com 20 mil na mão? Aí não vale, mano. Eu tava com 170, todo mundo viu, velho. De onde que eu vou tirar aqueles 20 mil, velho? Ah, colé, mano. Do nada apareceu os 20 mil, mano. Eu não tinha visto aquele dinheiro, velho. Opa, parceiro. Porra, que cara chato. O que é, irmão? Você tá fazendo meu batalhão lá, parceiro? O quê? Você tá fazendo meu batalhão? Não, cara, não, irmão. Eu tô tranquilo. Eu tô trabalhando com poste aqui. Não, não. Calma aí, calma aí. Eu tô tranquilo, eu tô tranquilo. Não, você furava meu batalhão fazer o quê, porra? Batalhão seu, tio? Tem seu nome? Não, parceiro. Mas eu trabalho lá. Ah, tá bom. O que eu posso fazer, né? É, você tava fazendo o quê lá, parceiro? Ah, tava dando um tapa na cara de curioso. Ah, tomando essa cara sua gorda, rapaz. Tá me tirando. Quer saber de batalhão? O cara tá vindo atrás ainda, mano. Deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir. Vou pegar ali uma policiazinha. Tranquilamente. Gente, ele tá seguindo, ele tá seguindo. Olha a policiazinha lá na frente, lá. Fica aqui, segue aqui de novo, rapaz. Segue aí. Mano, acho que a policia perdeu ali, hein. É melhor não ir pra lá, não, mano. Parece que tem uns caras lá que não é policia, não, mano. Deixa quieto, deixa quieto. Não é policiazinha que ganhou, não, velho. Os caras meteram bala, velho. Você tá ficando é doido. Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E quinta-feira tem mais. Nossa, o cara caputou bonito ali atrás, velho. Fui. 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 Tchau, tchau.